A campanha de vacinação contra a gripe ultrapassa a meta de 80%. Quase 42 milhões de pessoas consideradas com mais riscos de desenvolver complicações causadas pela doença foram vacinadas em todo o país. A vacina é considerada uma das medidas mais eficazes na prevenção de casos graves por gripe. A campanha nacional foi iniciada no dia 4 de maio pelo Ministério da Saúde.